Fala Tereza, eu já pedi pra você não ficar me ligando durante esse horário que eu tô na reunião com o meu sogro, o governador, eu já te disse mil vezes, não me ligue nesse telefone, que a Júlia tem esse telefone na mão também, meu Tereza, o que você quer? Como assim, grávida? Eu tô no meio da eleição, eu sou o deputado mais novo desse país e você que tá falando de filho, eu sou casado com a filha do governador, você é uma piranha, eu não falei pra você, pra você usar um incocepcional, eu te dei dinheiro pra isso, sua vagabunda, olha aqui, você não vai destruir minha vida não, viu? Eu vou deixar de você não me ligue mais, senão eu te mato, entendeu? Eu te mato mesmo, e outra, depois a 3 mil não me ligue mais pra você tomar conta desse bastardo, não perca mais na minha vida, beleza? Vagabunda. Com o sonho e ambição política, Zé Ramos dizia não precisar mais de nada, nem de ninguém. Tô prendo. Zé, Zé, saiba que eu vou criar esse filho, eu não quero nenhum dinheiro seu, seu Zé, seu vagabundo, eu não preciso desse dinheiro, e saiba que eu vou criar esse filho com toda a mão do mundo, e eu não preciso de tudo, isso é dinheiro, e fique sabendo de outra, que ele nunca vai saber quem é o pai dele, e que você nunca vai chegar perto dele, sendo que ele é sangue do seu sangue, sou vagabundo. Um filho bastardo, um filho bastardo, sangue do nosso... Com sua arrogância e ironia, Zé Ramos, de 25 anos, achava que poderia chegar longe, mas o destino tinha reservado outras coisas para ele. Um bom governador estava se distanciando da política, mas não sabia que a serpente estava ao seu lado. Ele quer viver uma vida mais social. É verdade que você vai casar, cara? Isso mesmo, tô precisando de casar. DJ Bateia, o DJ do Momento. Então, pra honrar minha família, pra construir uma família brasileira, digno de viver num país como esse, estou deixando aqui, no meu lugar, apoiando esse camarada, que sempre serviu como camarada fiel, e esse assim, sabe, governar, esse sim, merece nossos votos. Mas esse, cara, olha, eu como reposta, eu tenho para isso. Ele falhou uma vez, em 1990. Verdade. Você jogou tudo fora, e hoje lamenta e chora, é muito tarde pra se arrepender. Mas o povo amava Júlio Céu. Aqui, ó, essas crianças são o futuro do nosso país, por isso que eu invisto na interlocação. Elas, vai fazer nosso país ser próspero, ok? E odiavam Zé Ramos. Júlio César construiu um novo estado para o seu povo. Estado esse, de que nada aproveitou. Jantar de naivado hoje. Ué, Zé Ramos deixou seu lado comigo, não entendi mais. Amor? Oi, amor. Olá, Pedro. É o seguinte, hoje não vai dar pra nos falar muito, porque é nosso jantar de noivado. Eu e o cono do Júlio César. Tá bom? Eu só liguei pra te falar isso. Beijo. Meu cono do Júlio César. Tá bom? Eu e o cono do Júlio César deixou o celular dele comigo. Hã? Mensagem na caixa postal? Júlio César, aqui é sua mãe. Eu só liguei pra te avisar que Zé Ramos é seu pai, aquele que te abandonou. O quê? Sangue do meu sangue? O que será agora do herói dos pobres, merentíssimo Júlio César? Como assim ela tá me traindo com Zé Ramos? Ou você é cor e ela tem... Escute o que eu vou lhe dizer. Ou você é cor e ela tem... O que vai ser o levado do cegue? Deve ser aquele sapato traidor. Júlio César, eu tenho uma coisa pra te falar. Você tá me traindo com minha mulher. Seu traidor. Não. Você traidor. Júlio César, eu tenho uma coisa importante pra te falar. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai perdido, Júlio César. Meu filho. Seu bastardo. Otário, isso que você é. Você nunca foi nada meu. Seu sangue de barata. Agora que eu tô todo o poder. Sou idiota. Isso que você é. Você nunca foi seu filho meu, seu idiota. Bastardo, isso que você é. Vou estrolar a sala pro seu menino. Mas de tu. Otário. Tá me mandando pra te falar. Otário, originário. Você nunca vai ser sangue do meu sangue. E eu vou te matar aqui agora. Não tem ninguém aqui pra te defender. Não tem ninguém pra te salvar, seu babaca. Isso é o que você pensa. Letícia. Letícia. Amor. Amor. Paralho. Eu sempre fiquei com você. Por favor. Olha. Cala a boca. Por favor. Cala a boca. Olha. Olha. Eu vou deixar a mão no chão. Não. Deixa a mão no chão agora. Não. Olha. Cala a boca. Cala a boca. Você me tinha bem. Cala a boca. 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 Eu sempre te amo. Cala a boca. Cala a boca. Eu sempre te amo. arma lá vocês dois se afasta se afasta se afasta vocês dois vão morrer essa arma era do meu tio e não tem punição não atira 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 o que é a missa Obrigado.